Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Se você falou galinha pintadinha, você acertou! Parabéns! Deixe seu like e se inscreva no canal! Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Se você disse galo carijó, parabéns! Você acertou! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! Se você disse pintinho amarelinho, parabéns! Você acertou! Deixe um like e se inscreva no canal! Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Se você disse baby shark, parabéns! Você acertou! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! A galinha ficou doente e o calo nem ligou! Se você disse Peppa Pig, você acertou! Yuppie! Parabéns! Inscreva-se e deixe seu like! Até o próximo vídeo, pessoal! Parabéns! Parabéns!